Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames E hoje voltamos com Assassin's Creed e o que pra muitos ainda é um dos maiores mistérios da franquia Durante o ano inteiro de Odyssey, diversas pessoas durante as lives, nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais E até mesmo nos comentários dos vídeos me perguntaram bastante sobre o porquê, sobre o significado dos seres aí supostamente mitológicos mostrados durante o gameplay Mas antes de falarmos sobre isso galera, antes de explicar pra vocês o que significa isso Já assassina o botão do like pra dar aquela baita força que só você é capaz E caso não sejam inscritos do canal ainda, seja muito bem-vindo também pessoal Conheça meu conteúdo, dá uma espiada, gostando, se inscreva ainda hoje, faça parte dessa família incrível Pra entendermos melhor sobre esse assunto, primeiro eu preciso explicar pra vocês o famoso Projeto Olimpo Eu tenho certeza que alguns de vocês jogando Odyssey até notaram que os personagens mencionam sobre isso em um momento ou outro durante a campanha Mas talvez não tenha dado a devida atenção ou mesmo não compreendido a fundo o que isso significa Como já expressei aqui em vídeos anteriores, eu não sou um grande adepto de termos na franquia muita mitologia Mas a Ubisoft explica dentro da lore do jogo como isso foi possível E meu, vocês sabem, aqui o foco é aprimorar o seu conhecimento sobre a franquia Então se prepara que hoje tem aula das boas Ah, importante ressaltar também, né, que muita coisa que nós vamos abordar hoje nesse vídeo Vai ser um baita spoiler pra quem ainda não jogou a DLC O Destino de Atlântida, beleza? Ou ainda, né, tá jogando, não terminou Caso se importe com isso, para aqui, não tem problema Temos muito conteúdo bacana no canal pra você explorar, conhecer, aprender Nos ensinar também, né, nos comentários E depois que você zerar, beleza, você volta pra cá Ou se caso você não se importa com isso, vem comigo Galera, no game, né, nós enfrentamos aí criaturas bem diferentes E que aos olhos do povo grego, né, eram aí seres mitológicos Entre eles, nós temos a Medusa, o Minotauro, a Esfinge e vários ciclopes, não é mesmo? Também vemos o Cerberus e um Hecatonquero Mas eu vou falar desses dois mais à frente Vocês vão entender por quê O que muita gente não sabe, né, ou não entenderam, como eu comentei aqui É que essas feras, pessoal, tem sua origem explicada dentro do universo da franquia De uma forma muito plausível, tá? E que fique claro, desde o início Eles não são obra de magia ou algo sobrenatural Beleza? Já começamos aí Essas criaturas, pessoal, eles foram resultados de experimentos da primeira civilização Isso mesmo, os Isos, né? Como nós sabemos, os Isos escravizavam os humanos E usavam alguns aí como cobaias, né, nas suas experiências científicas Este era o projeto de nome Olimpo Desenvolvido aí pelo cientista Aita e a sua esposa Juno Ambos Isos Os dois desejavam ter armas biológicas Para serem usadas contra os próprios humanos Em caso de revoltas, rebeldia ou guerras, tá? Esses eventos, pessoal, aconteceram aí por volta de 75 mil anos antes de Cristo Lá no comecinho Usando esses humanos, né, que foram sequestrados, tal E fortificados por relíquias precursoras criadas especialmente pra eles Aita criou humanos híbridos Que tiveram seu sistema biológico transformados Fazendo assim parecerem bestas irreconhecíveis Inclusive essas relíquias, né, que foram implantadas neles Nós vemos no gameplay quando os derrotamos É notável que são muito iguais as maçãs, né, do Éden Que nós conhecemos desde o início da franquia Mas nada foi confirmado Se realmente é a mesma coisa Porque embora elas sejam tão parecidas no formato e nos desenhos, tal, né As maçãs do Éden que conhecemos Não tinham poder de transmutar a pele humana Então é algo que não dá pra confirmar nesse momento atual da franquia Fora essas relíquias Um outro material também era usado pra concluir a experiência O adamante Um material com propriedades incríveis usados lá na forja de armas ISO Se vocês já jogaram a DLC O Destino de Atlântida Certeza que coletaram esse material pra obter novas armas, não é verdade? Pois bem, Aita usou o adamante de forma ilegal sob as leis Atlantis E Namocó, na surdina, conseguiu aí concluir seus experimentos nos humanos O efeito desse metal, pessoal, era remover da consciência humana todo o medo E amplificar, né, e multiplicar seus extintos animais Fortificando a força sobre-humana e transformando assim pessoas em armas ambulantes mortais De alguma forma ainda não explicada na franquia, essas esferas, né, de Atlântida funcionavam como tipo uma chave pra ativar a transformação Quem fosse humanamente fraco, né, e as tocasse, se tornaria uma besta também O projeto Olimpo foi um sucesso e perdurou muito mais do que os ISOs poderiam imaginar Seus experimentos continuaram a existir milênios à frente Dando origem, assim, né, a vários mitos gregos como o Perseu e a Medusa, Teceu e o Minotauro E mais, sabendo disso, né, que os experimentos ficaram intactos aí por tanto tempo Podemos presumir, sim, que ainda possa existir nos dias modernos Alguns seres do projeto Olimpo só esperando pra serem descobertos, caras É, não dá pra descartar isso aí não, meu É, eu falo isso, né, porque esse experimento do Aita passava de humano pra humano após a morte, né A Cassandra, né, e o Alexis, tal, por serem de descendência ISO, né, por terem DNA ISO Eles não se transformavam nessas bestas quando os derrotavam e até mesmo ali coletavam, né, a esfera, tal, pra si Eles meio que até desativavam elas, né, a gente viu isso várias vezes no jogo, tal Podemos dizer que na Grécia esse mal não existe mais graças a Cassandra e ao Alexis, tal Mas e no resto do mundo? Vamos esperar pra ver Ainda na época de Cassandra, né, conhecemos uma ISO Bom, na verdade, conhecemos a consciência de uma ISO digitalizada no bastão do Hermes Eu falo da Aleteia Pessoal, só um adendo aqui, tá, pra quem não entendeu Era comum entre os ISOs digitalizar suas mentes, né, suas memórias nos artefatos precursores, tá Igualzinho a gente viu no Sudário do Éden, que ali continha, né, a consciência do Consus Igualzinho a gente viu a Juno dentro do templo lá em Assassin's Creed 3 Então é normal, tá Bom, nós vimos que Aleteia era uma ISO do bem, né Que tinha aí a profissão de de casta na era ISO Quem jogou a DLC sabe que de casta era um título, né, vamos assim dizer Dado aos ISOs responsáveis por julgar Algo como os juízes de hoje, tá ligado? Ela descobriu na época o projeto Olimpo de Aita e Juno E os denunciou ao governador, que na DLC é tratado aí como Poseidon Embora os dois tenham sido presos, né, na época Aleteia também gravou mensagens próximas dos portões de Atlântida Falando sobre esses experimentos Acredito eu já prevendo que Cassandra um dia passaria por ali pra ouvir, né E também faz citações sobre esse assunto Quando nós juntamos aí as quatro esferas de Atlântida E ativamos lá nas pilastras perto do Pitágoras Vocês se lembram? Sabemos que os antigos gregos escreveram sobre seres que ficariam conhecidos como míticos Mas nesta realidade, alguns deles são mais do que míticos Não é de se surpreender Os outros precursores adoram ser tratados como deuses Por que não criar algo digno desta reputação? Uma interferência dos precursores está por trás disso Corromperam a programação biológica Mesclaram artefatos tecnológicos na pele para criar monstros híbridos Meu, vocês ouviram isso? Sela o que eu estou contando hoje pra vocês Em resumo, a Aletheia conta que os gregos escreveram sobre os seres mitológicos Mas a verdade é que eles eram muito mais que isso Como agora você já aprendeu Eram humanos que tiveram suas vidas normais interrompidas por conta de dois Isos E mais, ela continua falando que os Isos adoravam ser tratados como deuses Opa, pega essa deixa aí Eles não eram, ok? Eles não eram deuses Eles adoravam ser tratados como deuses E por gostarem desse título Por que não criar algo digno, grande, monstruoso, enfim Como, teoricamente, os deuses poderiam fazer Como a Aletheia mesmo nos contou Corromperam a programação biológica Mesclando artefatos tecnológicos Pegou? Mesclando artefatos tecnológicos na pele para criar monstros híbridos Pessoal, eu sei que pra vocês que adoram isso é difícil engolir Mas, é fato Não são seres mágicos Não são mitológicos Mas, Kalil, era o Binotauro, cara Era a Medusa Como que não era a mitologia? Calma, calma, jovem Eu vou explicar agora Essa mesma Aletheia, né? Como citei há pouco atrás Ela criou simulações pra Cassandra Uma espécie de Matrix dos Isos, tá ligado? Nessas simulações foram mostradas as lembranças da Aletheia Durante a Era Iso E é aí que a DLC, o destino de Atlântida, começa De acordo com a Aletheia, essas lembranças foram distorcidas e adaptadas a Cassandra Pra que se parecessem com a mitologia grega Com a única finalidade de serem facilmente compreendidos por ela Resumindo Tudo Tipo, tudo Que vimos dentro do Elísio, Submundo e Atlântida São, na verdade, como falei Memórias da Iso Aletheia durante a Era Iso, tá? Mas de forma altamente distorcida Pra entendimento da Cassandra É certo dizer que muitos dos elementos que nós vemos no game São puramente ilusórios Durma com essa bomba aí, meu amigo Nada Era a mitologia Mas sim, tecnologia Ah, e é legal Que nessas simulações Até mesmo, né? A gente consegue presenciar O que foi aí, provavelmente A primeira besta bem-sucedida de Aita O Hecatonkeru, né? Aquele último boss que nós enfrentamos E como bônus Conhecemos também o Cerbero, né? Que não fica claro pra gente Tanto no game Quanto em mídias externas O quanto dele era real A gente vê lá Que a Persephone joga, né? Uma dessas esferas Iso no calabouço O seu cachorro vai lá atrás e pega Quando isso acontece Ele se transforma no Cerberus Provavelmente A explicação que um dia possa vir da Ubisoft, né? É que esse fato Tenha sido uma parte ilusória Das simulações da Aleteia Porque o Projeto Olimpo Criado pelo Aita Foi uma experiência com humanos E não animais Por isso fica meio confuso Classificar, né? Como uma memória real da Aleteia Ah, pode ser parte ilusória? Pode Pode ser que mais tarde Na franquia seja mostrado Mais informações do Projeto Olimpo Que a gente ainda não conhece E lá mostra que animais também Foram, né? Submetidos a esses experimentos Também pode Mas o mais provável mesmo Na minha opinião, tá? Isso foi um furo no roteiro E um fanservice Pra alegrar o pessoal Que queria ver até mesmo um Kraken, né? Como o boss final E... Até que seria legal Enfim Por via das dúvidas Cerberus nunca existiu Por falta de explicação Dentro da própria lore da franquia E o que nós vimos Foi ilusão Galera Esse, enfim Foi um resumo, né? Do que foi o Projeto Olimpo A suposta mitologia grega E sobrenatural Mostrada no atual universo De Assassin's Creed Não tem nada disso É tudo full-tech Sempre foi sabido Que os precursores, né? Os Isos Moldaram as mitologias E as religiões Ao redor do mundo Mas Odyssey, né? Leva isso A um patamar mais elevado Nos colocando de fato Na pele de um grego antigo E ver, né? Com seus olhos Desse mundo Que pra ele Até então Era mágico Vamos assim dizer, né? A gente deve lembrar, pessoal Que a franquia Ela tem sempre Um compromisso Com a veracidade Mesmo que não Pareça à primeira vista, né? Por isso que eu comento Nos vídeos Que embora eu tenha Adorado jogar Odyssey Mesmo que ele tenha sido O game da franquia Que eu mais investi tempo Me divertindo Não me agrada muito Esses elementos, né? Porque foge Entre muitas aspas Da veracidade Porém Porém Temos que aceitar Sim Que toda E qualquer Coisa vista Como magia Mitologia Ou seres Celestiais, né? Possui uma explicação Por meio Da tecnologia Dos Isos O que De certa forma, né? Eu devo admitir Agora pra vocês Que enriquece a saga Que tanto amamos Ainda mais O que é por aí Que tanto amamos Isso é bom